E aí, meu irmão, vamos! Prepara! Voltamos, olha só, um momento inédito agora, hein? Agora tem que ter o... De Vitor, que Vitor, caramba! Gol! Gol! É do Grêmio, filho da fuga! Dá pra, vamos ver o slow motion! Vamos lá, vamos lá! Olha só a representação e o replay da jogada! A câmera é mega lenta! O goleiro tentou pular, olha só a bola! Chega, caiu e pulou! A grade! Olha lá! Veja o jogador como ficou na hora do gol! Com essa cara de peixe! Agora veja o jogador do Grêmio! Tá vendo que a Juliana não vê essas caras! Volta, recomeçando, vai acabar aqui! O que é isso? 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 Agora é o grande chute, hein? É esse momento O GOLEIRO! De novo Acidente Acidente Caiu do estádio Tem uns feridos, tem outros mortos A maioria mortos A informação agora é que...